Eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar minhas opiniões, seja através de um artigo, seja através de uma palestra dentro da empresa ou na comunidade em geral. Nós somos inspirados a fazer isso também. Dentro da Envilha a gente tem muitas ações que caminham em paralelo sobre compartilhar conhecimento. Eu sempre tive o desejo de palestrar num evento de grande porte, num evento nacional. Estando aqui na Envilha e com essa experiência de trabalho distribuído, de um trabalho de distanciamento neutro, eu consegui realizar um sonho. A Envilha ela estimula os profissionais a sempre estarem em crescimento, a sempre estarem em um aprendizado contínuo. Eu acho que é muito legal a gente fazer parte disso e estar nessa jornada. Eu sinto que a Envilha ela está sempre um passo na frente de todo mundo.